Música Oi, oi pessoal, eu aqui de olho inchado, acordei agora, 5h40 da manhã, aqui no centro, tá aquele friozinho, sabe? Mas eu acordei logo cedo, porque hoje eu tenho muitas atividades pra fazer aqui, olha minha gente, minha cara, meu Deus, que vergonha! É isso! Aí, meu pai tá tirando o leite da vaca, vou mostrar pra vocês um pouquinho também, e aqui ó, bastante acerola, vou catar hoje também, porque tipo assim, está se perdendo, né? E eu vou levar, lá na rua, acho que 1kg, acho que é 5 reais, viu? É isso, olha, ó, bem grande pessoal, olha, aí aqui as galinhas, a natureza é perfeita, né pessoal? Olha, aí choveu bastante esses dias, por isso que elas ficaram bem grandes, olha, tá vendo? E aqui tem bastante pés, olha, aqui, aquela lá tá carregada, é só essa aqui, mas tem outros, então tem bastante. E o foguinho alinha já tá aceso por aqui, meu pai já fez café da manhã, olha o clima aqui fora, olha, bem frio mesmo. Quem acordou também, olha aqui pessoal, meu pai tirando o leite da vaca, tá dando cheio ainda, pai, o balde? Não, dá um pouquinho ela agora. Um pouco, né? Tá, vai aqui, ó. Olha só pessoal, lá vai eu colocar comida aqui pra eles, olha que bonitinho os patinhos novos. Olha pessoal, o patão, né? Os patinhos novos. Faz tempo, hein, que eu fiz essa atividade aqui, ia colocar milho pras galinhas. Faz muito tempo, mas é bom, viu? Oi? E temos uma fossa nova que meu pai cavou, né? Porque a outra já não tava prestando, ele fez a lajinha ali, tá esperando secar. Aqui tem um cano, ó, pra puxar do banheiro. Ele vai dar uma organizada. E olha onde ele vai lá, ó. Dá pra vocês verem? Dá. Uma vaquinha vai levar lá na roça, ó. O pé do maracujá, por onde ele veio, ó. Por cima da telha vai descer. Aqui é catar a cerolinha, catar aí. Ó, pegando do pé, né? Colocando no caldeirão. Opa! Derrubei uma no chão. De nada não. Aí eu vou catar aqui também, pessoal. Ó, mãe, sabe, né? Olha, mãe, olha o tanto de acelera que eu catei. Nossa, muitas acerolas. É, quer que eu coloque no chão? É, mãe? Olha, pessoal, um suco de saquinho, uma delícia. Olha como elas estão. Amor, nós estamos um pouco dentro, né? Eita! Vai, traga o caldeirão pra nós ir colocando dentro. É. Olha o cheio, tô espejando a coisa, né? Vai, mãe, peguei mais um. Olha o tamanho dessa, ué. Meu Deus! Nunca vi. O meu azeda, mas é suco da selara, que é a vitamina C. É o quê? Suco da selara, que é a vitamina C. Isso, muito bem. Isso aqui, é. Isso aqui. Que suco da selara é a vitamina C. Você sabe? É, sim. Olha, mãe, olha. Olha, eu vou pegar uma bem grandona agora. Ó, eu vou pegar, para de pegar. Olha? É. Olha, pessoal, como é grande. Meu Deus, pega uma grande. Olha como é pegar dessas selaras, né? É, tem que ter cuidado pra não derrubar as verdes, né? É, porque... Olha, como ele cata bem direitinho. Olha, olha, coloca aqui. E despeja na bacia, né? É. Onde eu estou, pessoal, aqui, preparando aquele almoçozinho, feito com fogão a lenha. Estou cozinhando aqui, ó. Aquele arrozinho, né? Refalgado. Olha só que delícia. Na panelinha de ferro. Estou deixando aqui dar aquela triturada, né? Pra ficar bem gostoso. Aí, ó. Aqui também, eu estou fazendo aquele arrozinho mexido aqui também. E... Cozinhei também, ó. Aquela costelinha maravilhosa, ó. Olha que linda. Ela está pronta aqui. Deixar aqui na beira do fogo, né? Pra não ficar fria. Olha só que cena mais linda, pessoal. Vou colocar aqui agora a água. Comenta aí se você conhece esse arroz mexido. Que é um arroz temperado, né? Um arroz molinho. Aí você coloca todos os temperos, tá? Aí depois você coloca a água. Deixa cozinhar. Depois pega o caldo da carne. Joga dentro. Mexe. Depois eu vou mostrar pra você o resultado desse arroz, né? Tenho certeza que tem muitas pessoas que gostam, né? E como vocês já perceberam, eu gosto muito de cozinhar. Sério mesmo. Por isso que eu mostro muito, assim, comida pra vocês, tá bom? Eu estou aqui no sítio de mãe. E aqui fazemos bastante comida mesmo, né? Pra hoje, pra amanhã. Aqui estão as lenhas, né? Que o pai pegou lá na roça. Trouxe. E eu vou mostrar pra vocês o milho verde. Que ele já trouxe também. Vou fazer pomonha hoje novamente. É isso, pessoal, né? Temos que aproveitar o milho verde. Porque depois que secar, já era, viu? Aí a gente passa um bom tempo sem comer pomonha. Pessoal, a quantidade de acerola que nós catamos. Eu e Cristiana, essa vasilha aqui, ainda vamos catar mais pra levar. Olha só, pessoal. O milho verde. Olha que delícia. Fazer pomonha. Aí eu vou ver se eu consigo também fazer um bolo de milho verde, tá? Vamos ver se vai dar certo. Porque eu nunca fiz, mas eu vou tentar fazer. Agora, eu vou dar uma limpada aqui na cozinha. Pra deixar tudo limpinho. Porque eu gosto de almoçar, assim, na limpeza, né? Aqui no sítio suja muito, né? Porque, ó, vixe Maria, como o meu rosto tá oleoso. Misericórdia. Mas, enfim, pessoal. Aqui no sítio suja muito. Por conta que é barra, é terra, né? Aí chove. Aí pronto. Mas eu vou estar limpando, né? Vou estar lavando também o banheiro. Vou estar fazendo aqui o almoço. Né? Quer dizer, já estou fazendo. Mas eu vou dar continuidade aqui. Enquanto os arroz vão ficando pronto. Aí eu vou lavando pelo menos a cozinha. Porque aqui é muito grande. Então, eu vou fazendo assim por partes, né? Mas a preferência é o almoço. Mãe, ela foi pro médico, né? Ela tem médico hoje, consulta. Então, eu estou fazendo tudo aqui pra ela. Pra quando ela chegar, já está tudo pronto, né? Ignorem, tá, pessoal? A bagunça aqui. Mas aqui não tem como você ficar arrumado, não. De novo, pessoal. Pra mostrar pra vocês o arroz. Tá quase ficando pronto. Deixa ele só dar mais uma engrossadinha. Mas ele já praticamente cozinhou, olha. Fica assim, ó. Uma delícia. Aí, pessoal. Vou estar cozinhando também um feijão preto. Tá? Não vai ser feijoada. Mas vai ser um feijãozinho preto, ó. Coloquei de molho. Tá aqui. Aqui eu coloquei carne de porco. Já temperei aqui com os temperos, né? Aí peguei aqui uma folha de louro, né? Folhinha de louro. Vou estar colocando aqui dentro também. Vou estar colocando na pressão. Aqui tem o outro arroz cozinhando. Ali tem a água do macarrão. E o fogo além é assim, ó. Tem que estar colocando a lenha assim. Porque se não for com maçã, não demora, né? Fazer a comida. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o arrozinho mexido. Olha, tá pronto aqui. Porque eu fiz ele um pouco cedo, aí ele fica assim mesmo, tá? Mas, olha, tá uma delícia. Aqui o arrozinho solto. Que é folgado, né? Que é soltinho. Aqui eu fiz o macarrão. Olha que lindo. Aqui eu tirei da pressão, né? O feijão preto, né? Com a carne de porco. Aqui temos a costelinha. Uma delícia. Olha o fogãozinho aqui, pessoal. Tudo cozido aqui no fogão a lenha. Coloquei coentro, né? No feijão preto, pra dar aquela apurada. Coloquei na pressão de novo um pouquinho. Daqui a pouco eu vou retirar. Acertei o sal. Eu sempre gosto de acertar o sal por último. Eu coloco bem pouquinho o sal, depois eu acerto. Aí aqui eu tô fazendo aquela farofinha caseira. Pra quem não sabe como é que é feito. É margarina, cebola. Aí deixa dourar. Coloca cenoura ralada. E a farinha, né? A farinha branca. Que é essa daqui, ó. É quase a noite por aqui. Eu nem apareci mais, né? Fui ralar o milho da pomonha. Ela demora mais de duas horas. Pessoal ralando milho, né? No rolo. Aí coloquei ali no fogo as pomonhas. Já tá quase pronta também. Almoçamos. E agora estou catando a cerola novamente, olha. Peguei um baúdinho aqui. Vou ver se eu consigo catar, né? Até escurecer mais ou menos. Quem está me ajudando aqui, olha. Que gosta de catar a cerola. Né, Cristiano? É isso, pessoal. Estamos por aqui, né? Olha, mãe. Catando a cerola pra poder levar pra casa, né? Pra não estragar. Porque não queremos estragar. E é vitamina C, pessoal. Muito importante pra saúde. E é isso, pessoal. Chegando em casa, eu vou congelar. No congelador. Vou mostrar pra vocês, né? Em um outro vídeo. E é isso, pessoal. Talvez eu não gravo mais nada pra vocês hoje. Eu gravo, não sei. Vou fazer uma canjica também. Só que eu já tenho vídeos aqui, né? Tanto de pomonho como de canjica. Aí eu acho assim que fica... Às vezes fica meio repetitivo, né? Mas é isso. Oi, pessoal. Outro dia por aqui. Hoje é domingo. Estamos no período da manhã. E eu estou aqui catando mais aceloras. Mais acerolas, pessoal. Ontem eu catei um balde. Já estou com outro balde catando hoje. Porque tem bastante. E eu vou levar pra casa. Porque eu não vou deixar estragar. Isso daqui vai estragar, né? E é isso, pessoal. Pra fazer aquele suquinho. Uma delícia, né? E hoje nós vamos pra casa também, né? Então já estou fazendo ali um bolinho assado no fogão a lenha. Vou mostrar pra vocês, tá? Agora. Que eu acredito que ele está quase pronto. Quase assado. Pra gente tomar café da manhã. E aqui, ó. O bolinho assado aqui no fogão a lenha, né? Eu acho que já está bom. Está quase, né? Eu conheço assim que ele está bom. Pelas bordas, né? Se estiver douradazinha. Mas está bem cheiroso. Está cheirando, né? É um bolinho de cenoura. É isso, né, pessoal? Temos que aproveitar, né? Porque... É... Porque eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de ver nada estragando, né? Então eu vou levar. Vou armazenar lá na minha geladeira. E vai ter bastante suco de acerola. Mas dá pra fazer também geléia de acerola. Fica uma delícia, viu? Eu vou tentar fazer pra ver se é bom, né? Que eu nunca fiz, não. É, e veja. Hoje a minha gente sabe por que essa acelola aqui tem uma vitamina por dentro dela, que é a vitamina C. Muito bem, amor. É isso, pessoal. Agora vamos lá, né? Vou continuar aqui a catança de acerola. E talvez eu não gravo mais nada pra vocês por aqui. Eu vou ver, né? Porque agora pela manhã, assim, é bem corrido pra mim. Caiu, foi? Foi, caiu. É bem corrido pra mim. E... É... É isso, né? Vamos pra casa hoje, se Deus quiser. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu armazeno as acerolas. Bom, já cheguei lá de mãe. Estamos num período assim da tarde, né? Estava dando uma organizadinha aqui em casa. Porque eu sou assim, pessoal. Eu não consigo ver as coisas assim pra fazer e deixar pro outro dia, né? Eu tô super cansada. Aí eu tô fazendo, assim, só o básico mesmo, né? Já limpei minha geladeira. Aí eu tô organizando as acerolas, né? Que eu trouxe de lá. E eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo, né? Como eu falei pra vocês que eu iria mostrar, né? Então, vou mostrar agora. O pessoal organiza assim, ó. Nos tapuezinhos, tá? Coloco tudo assim pra poder colocar no congelador. Que é pra conservar. E também eu gosto de colocar nos tapuezinhos assim porque elas soltam tipo uma aguinha, né? Se você colocar em sacolas, aí vai sujar muito o seu congelador e depois você vai ter que estar limpando, tá? Mas se caso você não goste de organizar assim, você pode pegar uma sacolinha e colocar no congelador, tá? Depois você retira e faz o suco, tá bom? Eu vou fazer o suco também daqui a pouco e eu vou mostrar pra vocês. Só que eu vou estar organizando ali no congelador, tá? Já pra deixar tudo conservado. O congelador aqui é bem grande, então cabe bastante coisa. Aqui eu organizei algumas carnes, né? Nesse tapuezinho, ó. Eu gosto de colocar tudo assim, ó. Nos tapoés. Porque aí fica mais organizado. É mais fácil, né? Tem mais facilidade de quando você for pegar. E também não suja muito, né? Olha. Aí eu vou estar colocando aqui as acerolas, né? Aqui também tem sacolas, né, pessoal? Que aqui são os peixes. Aí eu deixo aqui sempre aqui, ó. Na parte da... Da porta do congelador, tá? Eu coloco nas sacolas porque muitas vezes eu não tenho tapoé suficiente, né? Mas é isso. Aí eu coloco na porta e também organizei a parte aqui de baixo, tá? Não tem muita coisa porque nós vamos fazer compra ainda. Aí eu já organizo já por conta disso, né? Mas eu gosto de deixar tudo bem organizadinho assim, ó. As frutas aqui embaixo, verduras, né? Na gaveta. E essa parte aqui eu coloco outras coisas, né? Então aqui, pessoal, eu vou pegando, ó. E vou colocando os tapoés, né? Eu gosto de colocar assim porque aí vai cabendo mais. Meus tapoés é tudo reciclado, tá? Tudo reciclado. Eu reciclo, né? De sorvete, até pote de margarina. Não tem essa becheira de estar tirando a marca, né? Porque tem muitas pessoas assim que tem vergonha. Eu não tenho, não. O importante é ele estar cheio, né? Com carne, com alguma coisa, com alguma comida. É isso, né? Serve pra isso, viu? E ficou, pessoal? Olha, tudo organizado e conservado, né? Essa quantidade aqui de acerola, acho que foi mais ou menos uns dois baldinhos e meio. Ou foi três que eu catei lá. Tá? E assim, vai dar pra bastante tempo. Com essa quantidade aqui. Eu acho que dá pra uns dois meses você ir fazendo suco todos os dias. Com o suco eu coloco essa quantidade aqui de acerola. Aí coloco também um pouco de leite, tá? Se você tiver o leite de pacote, melhor ainda. Até cobrir mais ou menos as acerolas. Você completa agora com água. Tá completando. Vou tá completando aqui com água. Até mais ou menos aqui, né? Porque esse meu liquidificador, ele não é muito grande. Ele é daqueles pequenos, né? Inclusive tá até velhinho, mas tá se vindo, né? Aí eu coloquei a água. Agora eu vou colocar o açúcar. Já bato logo com açúcar, né? Tem gente que gosta de adoçar depois. Eu gosto de colocar logo o açúcar. Nessa quantidade eu coloco três colheres de açúcar, tá? Mas aí é a seu critério. Aí pulou até uma verdinha, mas tem problema não. Pode bater tudo. Agora é só bater, né? Aí agora, pessoal, depois de batido, né? Olha só como é que fica. Aí é só colar. Normal. Olha, fica bem rosadinho. Foi uma delícia, viu? Podem fazer assim. Que vocês não vão se arrepender, viu? Só pôr o suco depois de pronto. É assim que eu gosto, viu? Olha. Uma delícia, sério mesmo. Vitamina C. Agora vamos guardar, né? Pra almoçar. Outro dia por aqui, pessoal. Eu sei que já se passaram muitos dias. Isso mesmo. Estou sem postar vídeos. Ah, deixa eu ir pra cá. Pra cá. Ah, porque aqui é mais silêncio, né? Aqui na minha casa. Então, é o seguinte. Eu sei que já faz tempo que eu não trago vídeo aqui pra vocês, tá? Porque, pessoal, eu estou bem atarefada. Praticamente não estou dando conta de tantos serviços que tem aqui. Mas é isso, pessoal. Eu sei que saiu, tipo assim, um vídeo bem aleatório. Eu estava lá em mãe. Depois vim aqui pra casa, né? Já se passaram outros dias. Já fui pra lá. Lá pra mãe, outro final de semana. E já está quase o quê? Praticamente no outro final de semana. E eu vou pra lá novamente. Mas é isso, pessoal. Aos poucos eu vou me organizando aqui, né? Quer dizer pra vocês que eu não vou conseguir postar vídeos aqui frequentemente. Porque eu estou trabalhando. Estou trabalhando aqui na internet, tá bom? E é isso, né? A gente precisa agarrar as oportunidades, né? Que a vida nos proporciona. E é isso, pessoal. Graças a Deus está dando certo. Mas eu não vou abandonar o canal, tá? Até mesmo porque eu gosto de gravar. Eu gosto de gravar a minha rotina. De conversar com vocês. Porque isso me faz bem, tá bom? Então é isso, pessoal. Assim que der, eu vou trazendo vídeos pra vocês, tá bom? Só lembrando que eu vou gravar um vídeo também do São João. Aperta aí do São João, né? Vou também gravar outros vídeos, tá bom? Vai ter também a quadrilha aqui no nosso bairro. Que é praticamente aqui de frente da minha casa. E eu quero mostrar pra vocês também um pouquinho já essa semana. Então é isso, pessoal. É bem corrido. Então peço desculpa a vocês com relação a isso. Mas vai dar certo, tá bom? Então o vídeo foi esse. Um super beijo pra vocês. E até o próximo, se Deus quiser.